Ih, tô até treinando! Mano! QUÊ? Na moralzinho, começa uma live sério, pelo menos hoje uma live sério! Live que você vai torrar que o teu chico vai pegar! Oooooooooooooooo! Ooooooooooooooooo! O Kadu já começa, ele mesmo começa goorando! É um bang, né?! Se você viu o Playstation 5 vai ser 7k de dólar! Ou seja, vai ser 35 mil reais! Prepara o borso já, já vai... Já vai financiando minha casa e minha vida e precisa comprar o... Ó, quantos centros do somo aqui, velho? Os tickets, velho, eles foram atualizados, vou mostrar pra você aqui, ó! Começando aqui, ó! Já tem o Minato, né? Rekichi que eu me lembro que não tinha antes, Minato e Rekichi! Devassão planetária do Pain eu acho que também não tinha antes, tá ligado?! Sasuke adulto agora também, Rekichi! Tsunade também tá no meio aqui! Naruto... Naruto e Hokage também no meio aqui! Jiraiya também tá no meio! Rekichi! E olha isso, mano! Que top! É verdade! Aqui, ó! The Eye of Rinne, mano! O olho do Rinnegan! Nossa! Pô! Se eu tirar aqui é God, hein?! Vai! Agora eu, mano! Agora eu! Agora eu! Agora eu! Que foda, mano! O cara fica com o Goranê, velho! Que de complet, velho! É pra vir o Teleport, a Sansuke, né? Ganha ultimate dele! Ouuuu! Imagina, velho! Fala sério! Imagina, cara! Vai tomar uma tapão na sua casa, quem fica de Goranê! Aí, galera! Beleza? Não! Ó! Começando pelos primeiros dashes aqui, ó! Luiz! Valeu, mano! Com o superchat aí, mano! Tamo junto! 190 de dinheiro! Brincadeira não, mano! Demorei pra eu juntar isso aqui, velho! Demorei pra caramba! Se vir 7 ult é humilde, hein! Bem humilde, o sapão! Sou sem vergonha! Finalmente vai ter o Naruto! É! Se for pela Sanya, mano! Agora por aqui eu já não sei, né? Cara! Vai vir 5 ult, supera! Luan! Se vir 5 também tá bom, cara! Só tem que vir o ult, cara! Se vir o Sasuke melhor ainda, cara! Pô! Se vir o Sasuke de Bakuten, cara! Eu pulo de costa, velho! Só falo isso pra vocês! Olha isso! Se eu não tivesse, cara! Olha se eu não tivesse, mano! Beleza! Boa sorte, mestre! Vai vir o tele... Aí! Pra você ver, cara! Nossa! Que ticket da hora! Agora sim, velho! Quem falou? Vai vir o teleporte com a mão! Valeu, mano! Louco! Da vez que eu disse que você ia ganhar, você ganhou! Eu vou mandar mais energia positiva! Beleza! Vai tirar! Manda pra nós! Tô todo energia positiva aí, mano! Se viu? Vi duas cartas top ali se eu não tivesse já, cara! Se sui! Tamo junto, cara! Se vir em 7 últimos, eu vou te dar um tapa nas tuas costas! Marcos NXB! E aí, mano! Chegou agora! NXB! Dicas do Beto! E aí, mano! Biadão! Yoguinha também, cara! Valeu pelo... Falou que vai vir a... É! Vai vir o teleporte do Sasuke, mano! Yoguinha! Larga a monta dos estrelas aí! Sai pra lá! Copiador também tá na área, mano! Até o copiador, velho! Vai vir 10 ult! Uuuuuh, dragão! Vamos lá, mano! Vamos lá! 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 Ó! Se demora 2 anos pra juntar a TX, aí no que chega... Uuuuh! Essa aqui é requite, hein! Não tinha não, mano! Falei pra vocês! Requite! Não tinha não, hein! Ahn... Beleza! Ahn, velho! Ahn, já veio... 4.9 aí, mano! Ahn, boa noite, friends! Perdi algo! Fernando de Deus! Tá sumorando, mano! Já foi 20x! Sakura e Hinata! Sakura e Hinata! Vem, tem! Oh! Esse sim! Não vou nem pedir, porque as vezes quando eu peço, esse negócio não vem! Eu só quero o Sasuke! De uma vez, mano! Vamos lá! 4 estrelas, mano! Esses homens que sempre dá tanta 4 estrelas! Por que que não tá dando agora? Cara! Brincadeira, hein! É GamerBaf! Tomara, velho! Vamos lá, velho! Não! Sai pra você ver, cara! Olha pra você ver esses 4 estrelas me trollando! Eu pra trás! Ganhou o teleporte do Sasuke! Aqui, Felipe! Eu também quero, mano! Ô, Felipe! Eu também quero, cara! Serão mesmo! Cara! Cada vez que dropa uma pratinha, é um aperto no coração que vai ver lá pra vocês, cara! Na moral! Se eu pegar ele agora, eu já jogo o ataque místico pra ele agora, velho! Na moralzinha mesmo! É... Só vou ver o Samu, porque... Vou farmar! Tá certo, mano! Tom Souza é isso mesmo? Tá certíssimo, cara! Vai farmar! Tá difícil, mas minha sorte já acabou, mano! Ô, Ixi! Então sai pra lá, velho! Não vem com esse azar pro meu lado, não, cara! Que moral! Que moralzinha! É... França tem chance de vir... De vir? Uuuuuh! Miguel! Imagina só, cara! Hum... As curtinhas! Vamos lá, 4 estrelas! Vamos lá, filho! Vem pra nós! Vamos lá, Samu! Você tá cheio de 4 estrelas aí, irmão! Ô, Samu! Você tá cheio de 4 estrelas aí, irmão! Você tá cheio de 4 estrelas dentro do C, velho! Você não quer dropar 1 pra nós? Brincadeira, hein! Vamos lá! Pelo amor de Deus, mano! É o álcool! Passei álcool, agora vai dar sorte, mano! É o álcool! Tá faltando álcool! Vai vir só uma ultimate! Fala isso não, NF! Na moral, mesmo! Uuuuuh! Que droga, velho! Eu sei que a chance é mínima, mas não precisa nada de torcer, né? E aí, Anthony Canaver! E aí, mano! Será que em um ano eu pego 1000 tickets? Pega, mano! Um ano? Não sei! Mas você não gastar nada mesmo! Gamer Beto tá muito difícil, velho! Na ultimate, é verdade! Salve, mano! Salve pro Beto! Beto do... Que que é isso, mano! Junior Vlogs! Beto do tchau! I just wanna see how you basically are! Que que é isso, mano! Gamer Beto! Foda, cara! Fala a verdade pra vocês! Coração tá na mão, mano! Coração tá na mão! Coração tá na mão! Dá bugada! Sai e volta! Será que tá bugado, mano? Até que tá sendo passada com 4 estrelas, cara! Agora tá saindo, né? Mano, salve com voz grossa! Sem brincadeira! Tchau! Você gostou do tchau! 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 Nossa, já foi 60, cara! Uriel vai vir? Confia! Então, mano! Uriel, vou avanar pra você! Confiar? Eu confio Mas é o seguinte É o seguinte, mano O ataque misto tá muito difícil, velho Oi, Arle Eu vou fazer um vídeo de dica futuramente aí, cara Mas se você não tiver personagem que já tiver armadilha, você vai sofrer um pouco Vai sofrer? Não um pouco Vai sofrer bastante mesmo, cara Cara, um monte de quadrilha vindo aqui, velho Nossa, ele me virou pra trás Ahn... Nossa, meu Deus Eu não tô dando conta de deixar, tá indo muito rápido, velho Ah, vamos deixar assim, vai que acontece, né, divina Deixar naturalmente Fazer como é Pelo amor de Deus Tira a mão, filho Ahn, tô com 414 milhões de pontos Só o sol, tipo, aham, mano Os caras não esperam Sumorei um ticket Nossa, que facada, cara Achei que era, velho Achei que era, né Quando eu vi o rosto do Tato, falei, é ela, cara Nossa, mata eu, sabe Faz isso não, cara Até o cara junta todos os tickets em um ano Ele já parou de jogar O jogo faliu Nô Ó, agora eu gelei, Brian Será um Cairo Anderson? E aí, mano Boa noite Ô, Vitor Excel Ai, cara Ô, Vitor, na moral Me deu um negócio no coração aqui agora, velho Eu queria essa, mano Cara, eu já tenho que ser utilizado Essa no último Não vai vir o ult seu o quê? Seu ruim Fecha tua boca, mano Sorte porque eu não descobri quem quer Senão eu ia quebrar tua cara, velho Sério, mano 300 milhões de pontos Já o pai tá farmando, hein Tá louco já, mano Sasuke é doidado E não vem o Sasuke eu quero, velho É brincadeira A chance é igual pra todas Vai vir, vai vir Sasuke Vamos ver, mano Tomara Willa Franço, tá com quase 500 milhões Essas compensas já, mano Ô, louco Como é que é o negócio? Você acha que 4 bilhões de pontos Pega qual rank? 4 bilhões? Pega rank mil, né, mano Brincando Rank 500 Pra cima ainda Nossa, velho Franço, cheguei na hora Perdi muita coisa Adriel Gomes Nós já sumonou 70 tickets, mano Contando o que é isso aqui agora Tá? 70 tickets, velho Tem mais chance Ó, tem chance ainda, cara Tem chance ainda Sério mesmo Flop, flop Sai pra lá, fi Opa, cheguei Niji Hyuga E aí, mano E aí, Kaique Lucas Boa noite também, mano É mais Nossa, velho Vai vir o tito Boruto Vai vendo Lucas Cardoso Vai, sai pra lá, rapaz Ó o tapão nas costas O Kyoko já me ameaçou Vocês, mano Sai e volta que vai vir Será que vai vir, mano? Tem que sair e voltar? Mas por quê? Tá bugado, são os? Você acha que é isso mesmo, cara? Deixa eu ficar até mais no jeito aqui Porque do jeito que eu tava aqui Não tem como levantar, velho Então eu vou sair gritando Entendeu? Que vinhelo Eu vou ter que sair e voltar? Essas quatro estrelas aqui flopando Vai pra trás, mano Olha o dia pra você ver, cara Qualquer personagem que vem Você já fica meio com o pé atrás Flopando Sai pra lá, Otávio Sai pra lá, irmão Vai, nenhuma, nenhuma, mano Pera, vão sair, vão sair Vão voltar aqui Segundo Ramão, dá bom, mano Quando você sai e volta, dá bom Eu acho que eu vou colocar assim, mano É uma bela ameança Gostei Gostei aqui, ô Davi Tamo junto, cara Pode falar Pode falar Se você faz um vídeo de todos os personagens que ativam traps E eu não tenho todos Mas pior que eu tenho Até Mario? Não, não tem até Mario Só não tem até Mario, cara Quatro estrelas, hein? Ultimate Ultimate Foda, cara Olha, pra você ver, cara É uma com a chance da outra, velho Olha, a chance é mínima, cara Eu sei disso, mas Fih, cê é louco Sacanagem, velho Muda o game? E aí, mano Sobe Marupeiro? Bota o chapéu que dá sorte A Kedid Não deu não, mano A Kedid só foi tirar o chapéu que tirou Ultimate É incrível, né? É incrível Gastei 400 tickets Ganhei 4 4 úteis Eu só queria 400 requisitos na do Fokab E pior são os tickets da minha vida Ganhei nada de bom Nossa, que sinais Você gasta 400 pra não ver o que você quer, hein? Cara, ligue game Se não me dito, cai Mentira Valeu pro Super 7 400 tickets pra não ver o que o cara quer, hein? Nossa, meu Deus do céu Você acha que eu comprei Outra vez em colocar o áudio É verdade, mano Na ínto pros caras já ficarem espertos, tá ligado? Calma, Franz Não fique estressadinho Você é tipo tchau Ah, sai pra lá, pai Olha o outro viajando, vem Nossa, até aí Não Sasuke vem de 19 mesmo? Creio que sim, mano Tudo indica que sim, Shisui Kaling Game E aí, mano Valeu pro Super 7 uma vez? Tamo junto, hein? Tamo junto, velho Que? Nossa, meu Deus do céu Até que enfim, cara Até que enfim Olha, cara Na moral mesmo, velho Nossa, nossa É o É a Thumbnail, velho É a Thumbnail que eu queria É o que eu queria, velho Boa Tamo junto, cara Valeu, Diego Nóis Tamo junto Matheus, Fábio Tamo junto, velho Já tenho Oi, na moral Só falta vender Acho que vou vender ela junto, cara E quer uma pessoa que seja bem-vindo, cara Sasuke o H Bicho cagado Ô, na moral mesmo Todo mundo tá só de assistir pra trás Não tô mesmo Matheus, tamo junto Eduarte É nóis Miguel E aí, sai Valeu também, cara Vitor Axel José Oliveira Maicon Dr. Spiff Chissui Todo mundo fala E eu não posso comentar nada Tamo junto Cala É nóis Também Souti Gohan Goddiles Ele é bom Passar no Taq Mission Exatamente, cara Top, hein? Agora pode vir qualquer UTI aí, mano Pode vir qualquer UTI aí Que eu tô aceitando Pra usar a pena o Fars-Haske-Hinder Sharingan sem UTI Não muito, cara Não muito Ah, agora só falta o Ultimate, hein, mano Se vier a Ultimate Bakutencia hoje aqui, mano Aí eu sou obrigado pro lado de costas Aí eu não tenho outro esquema, não Agora vai vir Hanabi Sai pra lá, mano Que Hanabi, o que é? Mas vale a pena o Fars-Haske Já respondi, né Que é o Sr. Pachosa Cara Que maravilha, hein, véi Aí, ó Tambinei, véi Eu procurei ela Eu procurei ela no Google Agora eu tenho ela Porque eu posso fazer o Tambinei com ela Direto da minha conta Só falta vender Imagina vender ela Com as outras sem querer, mano Nossa Imagina vender ela Junto com as outras Sem querer Vou hackear só Tchau e vender essa carta Se você for fazer isso, Pedro Eu te caço você, mano Eu te caço você na pancada Perdi minha conta Mas ainda continuo assistindo lives É o louco, pinguinha Nói, mano Muito obrigado pela ajuda, viu Descoração mesmo, cara Mas você não pensa em voltar a ligar não? O Relive que você quer, meu Deus do céu Esse Relive eu adoro ligar pra nói, mano Calma e Play, tal, mano É nóis Vai ligar pra tua Loli, rapá Ô, louco Cara, não vai vir o meu Ultimate, mano? Agora nós vamos começar a torcer pra Ultimate, cara Vamos torcer pra Ultimate Tô com 1 bilhão e 100 milhões de pontos, Renan Oita Olho Se vier o último, grumento Ó Rapazinho Vai, mano Vai que vai dar certo ainda, hein Beleza Você pegou duas? Bota foco, mano Que show que deu sorte, hein, mano Já dá pra sintetizar Bom demais Luiz Xavier Boa noite Tô chegando na live Ô, Luizão Boa noite Digamos que eu já tirei o que eu queria, basicamente, cara Que é a 4ª do Saski, mano É A chance era a mínima de fiela, cara Quase dentro de ticket e nenhuma ult Vai vendo Fecha tua boca Vitor Man Vitor Man Fecha essa tua Falta eu cheguei agora que eu perdi Tati Sun Você perdeu o momento que eu tirei a 4ª do Saski, irmão Teleporte.coins Já prepara os 8 contos que vai vir no próximo 20 Vê nos próximos 20x Porque os 8 contos Olô Não, mano Pra ficar tranquilo que é isso, mano Como assim, velho Como assim Eu O quê? Eu falei? Não falei? Miyoguinha É verdade Miyoguinha falou, mano Miyogu 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 Puta do Miyoga Jãozinho E o Pedrinho O Relief Meu Deus do Céu Deixa eu sumonar, velho Deixa eu sumonar em paz Não Mas eu aproveitei agora Vem carta aqui e você está na mente Já pensei na carta aqui, mano Se vir mesmo Vou até marcar teu nome Vou dar um tapa nas costas de mim mesmo, cara Peraí Que deu Foi o Black FF? Deixa eu ver Aí, ó Sumiu a pessoa, mano Do nada, cara Do nada Sumiu Pietro Bonfim Salve, mano Tamo junto, Petrão Nóis Jãozinho e Pedrinho Tenho certeza que tu é Fecha tua boca, mano Fecha essa tua Requite, mano Requite de Giranha Está no jeito aqui, mano O Requite do Giranha Está rolando aqui também, hein Gabriel Oliveira Salve também, Gabriel Que nóis, cara Coloca o chapéu Que vem antes do Sasgui Negócio que os caras curtem o chapéuzinho Olha o louco, velho Ah, mano Na moral, cara Nenhum ultimate em 140 tickets É zoeiro comigo? O Sasuke adulto É... Tem que vir dia 10 do mês que vem Por quê, mano? Eu acho que não, hein Eu acho que vai ser o Sasuke adulto dia 19, hein Pra nós, cara Eu tô crendo Frans, parece o Felipe Neto Ela parece todo mundo Do Meis, Felipe Neto Lucas Marques Eu sou junção de todo mundo, cara Vou ter que custar a Roma Frans, mas só pro meu tio lá na Inglaterra Ocult... Brincadeira, hein Ocult, né De ocultado Vou dar um tapa na tua cara, velho Na moral Certeza que não é inútil Felipe, fecha tua língua pra trás Os caras é mortos Engola essa língua aí pra dentro Ah, moleque Vai Vai falar, mano Boa Boa Nil, mano Nil Não tinha, não Bonita essa carta aqui Esse dia pra trás Eu ainda falei, mano Essa carta é bonita pra caramba Vai Fiesta tua boca, hein, mano Mostrar pro seu poder Vem danzou Ah, Francisco Gabriel Sai pra lá Eu falei Renato É verdade É, eu falei Renato É verdade, mano Você falou sacro também Só faltou nem saco, mano Que lixo Ô, louco, mano Mas é bonita a carta, velho Ah, não Calma, Diego Calma Pelo menos é uma ult nova, velho Tá vendo Bonita pra caramba, velho Que isso Que isso Hein Renato Fate Win Olha, eu não posso tirar os caras No lugar nenhum Só que eu tô jogando Pagando no jogo Nossa, queria Daniel Moura Calma Muito bem, velho Mostra vai conseguir, velho Serão mesmo Eu nem imaginava que vinha ela agora, velho Pelo menos uma veio, né Energia Pelo menos uma veio Você tirou três, mano Três ult Daquela ali, três ult igual Ô, louco What the fuck, mano Cadê meu mod, Fênix? Mas tem um negócio de mod Eu vou cortar os moderadores Vou arrancar todo mundo Tirar de tapa mesmo Se a pessoa não quiser ver Você vai puxando Assim, ó Vem, fi É o jeito Três mãos do meu tio Lá na Inglaterra O gameplay é duro Então tá com tua cara Fecha, por favor Quantos pontos você tá na santa? Tô com 240 milhões Se não me engano, velho 240 milhões Essa carta do Jiran é muito linda E é boa, Miocos Sério, cara Aquela carta ali, velho Filé, mas filé mesmo, cara Beleza Mas 40 chances aqui De vir uma ultimate Mais uma, né Dia 10 Tirei três também Ô, louco, mano Três ult noção De animal Ah, tá Animal ou C Sem vergonha Chamar o animal Que tá a pontua da área Três, vale a pena O Palsasori Hoje em dia Nem tanto, cara Ah, não sei se você não tem Outro personagem pra defender Ah, ele é bom sim, cara Ele é legalzinho Pra defender Ele dá um trabalho Até que legal Pra iniciante, cara Galera que não tem Muita imensibilidade E tal Nunca duvidei Vitor Mann Não Nunca duvidou, cara Sumonei 40 Ticket Vem 4 teammates Yarley Sumorei 190 E veio uma Bringadeira Essa é a sorte Que nos aguarda Francis, tô vendo Sua live na TV E não vou poder falar Tranquilo, dependo Eu entendo totalmente, cara Estamos na TV Na tua casa E ó Salve pra família Tamo junto Mas o que você tá assistindo E que programa Que é isso daí Assim que é SB Tchau Ah, flopou Que flopou, mano Deu balão, cara A card que eu queria Veio, velho Tá ótimo Tá, ó Bom demais, cara Nossa, velho Ai, meu coração, cara Nossa, mas o que eu fiz com a Belinda dos Fasca Eu falei É ele É ele Só que não era, mano Era o Fasca adulto Mas não era o negocinho Virei membro Uriel Duas ultimate? Tamo junto, cara É nóis Cara Me livrei agora Por que, mano Coração para Coração para, velho Pode pular de costas Não, falei que era a outra Do Requite Não ganhei, não Essa que eu já tinha SBV de Bast Verdade, cara Verdade, gostei Gostei E aí, Ezaquiel Beleza Eu falei Não falei Falou, Leonan Ó, mas faltou vir Ah, o meteoro, cara Eu queria o meteoro, velho Sério, é o mesmo Danzo sortudo Vou mostrar pro seu Danzo sortudo Sem vergonha Vou mostrar pro seu poder Mostrar pro seu Deixa eu ver aqui Ah, o louco Quer algo? Olha, pra você ver Que vagabundo, mano Ele tem o teleporte Tem as duas ult Do Sasuke Adulto Esse aqui, ó Quem manda pra mim Foi o Willa, mano Willa, deixa eu te quebrar tua cara, velho Você é bom mesmo, hein? Mais um medo Mais um medo Se Stark Você é um bichão, mesmo Qual a do Requite? É o do Splat Dance Que ele faz, ó Oreski Olha, cara Olha, rapaziada Meu Deus, ó Legal, hein Legal Legal, meu coração pulou de costas Verdade Meu também, cara Só com a estrela Lavorando aqui, velho Ah, vai jogar a Sun, querido France Vou pra escola Pode esperar aí Que ele não já vai jogar lá, mano Já, já não vai jogar France, você parece quem? O Candinho Quem é Candinho, mano? Pfff Como é que ele fala? Ele fala Otonashikino Como é que é? Otonashikino Verdade, verdade Otonashikino É verdade, cara Me liga, ó Só nos jatonei Hehehe Cara, deu ruim aqui, mano Último 10x, beleza? Se viesse a ultzinha do Sasuke adulto Aí, ó O Baco Tencer Aí, cara Aquela caminha ali, ó Eu ia pular de costa nela Pena que ela não quer, velho Pena que tá indo contra a vontade Perdi muita coisa, João Vitor Cara, você perdeu, digamos que A parte essencial, mano Onde eu peguei a carga que eu queria, velho Serão mesmo Vai vir dano Fiesse a tua boca, mano Na moral, velho Vai vir dano Vai vir dano Pronto E parece o Candido Eta Eta, mundo bom Eta, mundo bom O que é isso aí? Nem sei o que é isso, cara Como você pega Chicks Jogando a Sun Jogando a Takimisha Boa! Nossa, Deus O que é isso aí? O que é isso aí, cara? O que é isso aí? O que é isso aí? A saúde que eu ganhei atrás dela, velho No, primeiro é o Naruto 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 O que é isso aí? Agora eu posso falar que eu tenho ela E aí, galera Boa sorte contra o Ender aí Boa sorte Eu confio em vocês Obrigado Vem, vem quente que eu tô fervendo Vai Boa sorte, irmão Confio em você Confio no poder das cartas Vai Boa Chela, galera Vacilou, hein Deu mole, irmão Eu também quero Deu mole, velho Nossa, isso eu mato ele Sonamunaka Sonamunaka Um pouco mais tarde Que da hora, velho Vamos só na maciota aqui, né? Carguei dois X ainda Aí, ó Deixa o armadilho, mano Já serve Ó Tá um ataque ainda, velho Vai brincando Cara, eu quero dar um Razenka Naquele peito Daquele capto ali, velho Mas eu quero arrebentar a cara dele Mano, eu vou quebrar a cara dele Vai ser agora, quer ver? Não, não, não Foi sem querer, velho Nossa, que perigo, mano Deixa eu dar um Razenka Eu não peguei dele Por favor, mano Por favor Aí, boa Toma Toma Olha, que delícia, mano Que delícia Kanko Oh, meu Deus do céu Vai, que dá nele Dá nele, vai matar nós Toma Vê umas moezinhas aí, Kanko Vê umas moezinhas Enquanto eu te quebro na cara Toma Boa, mano Vê, vê as moezinhas aqui Vai Larenna Jutsu Toma Larenna Jutsu Aí, ó Beleza Nossa, olha o selamento, velho Sabe se eu sou Não, vai me matar nós tudo E, pã Na moral Tu vai Porque é tu Vai vir a parceria Quando eu ir pra Minas Gerais Só pra te colar, né? Toma